Vê se vale a pena. Ontem foi a mágica de um cara pegando uma bala. A mulher dá um tiro e pega a bala com os dentes. Como é que vai ser o de hoje? Vê se tá cheio também. Tô meio cheio. Cadê a lanterninha? Onde eu vou sentar? Vou sentar aqui. Lá do bigodudo. Ei, bigodudo. Vamos avacionar, vamo lá. Crítica. Sim. 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 Quanto é um dos mais ameaçadores, atores captivadores e fatos de ameaçamento para o seu emocional, espiritual e psicológico. Quando aperta o L2, ele fica em pé. Aí ele pode aplaudir ou vaiar. Quer dizer... Vacionar ou criticar, né? Vacionar. Vacionar. Que tragically... Perished in a... A tavern fire. Sim. Thank you. Oh, meus pequenos bebês. Mas isso é outra história. Deixe-nos nos preparar agora para uma fenomenal... evening! Será que vai ser mesmo de ontem? Quando eu estou na França, eu conheci essas lindas lindas que dançarem e expôs seus bloopers para um pedaço de cana de molasso. Oh, que alegria. Eu trago-te, as lindas de petite flaneure, em Paris gay! Esse não vi não. Não vi de mágica já. Ih, rapa. Vá acionar, vamo lá. Isso aí é muito erótico para a época, hein. Pouca vergonha, ó. Ah, que pouca vergonha. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu amo dançar. Eu amo dançar. A garota. Ahem. Oh, pôca vergonha. Pera ai, gente, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. E aí você me arranca pro lado, Kankan. Mostra as calçolas, cara. Caraca, mostra as calçolas. Isso que eu não tinha visto não. O cara tá em pé o tempo todo. Pé de novo. Solta aí. Na época era minha, Brolyx. Na época era esse mesmo. Eu amo você. Acabou? Porra. Cadê o bicho? Ah que vai ter mais show aí. Epa. O bigodudo aqui tá ovacionado. Tá ovacionando lá. Ei. E aí. E aí. E aí. Encantador de cobras. Acho que eu não vi ainda. E aí. 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 Ah, moleque com uma cobra na mão não é putaria. É uma piton albina. Eu vou te matar! Fique cuidado com o que acontece hoje! Tô entretido, olha. Todo mundo entretido, eu ia em pé aqui. Você invadiu o palco, o que acontece, hein? Tem uma escada aqui. Ah, tem segundo andar, cara. Tá escuro a beça. Tem uns caras aqui. Você é incrível, baby! Por favor, parque, Tazagaki! Eu vejo esse negócio. É verdadeiro incrível. Uuuu! Você é confiante naquele braço de todos os dias da noite. O que acontece agora? Passe-a para o lado! Uuuu! Tudo bem, Darth! A cobra amava-te! Pegue-a para casa, é o melhor! Estamos pegando a cobra! A cobra está entediada, já. Nós queremos mais! Acabou? Acabou? Sim, garoto! Acabou a cobra! E a beijinha da cobra! Sim, garoto! Estão começando a divertir. É! Ah! 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 Caraca! O que vai ter agora? Mais show? Boa noite. O que vai vir aí? O que que é isso? Mulher forte. O entretenimento aqui tá bom, cara. Dança de Kankan. Mulher com a cobra. Agora é a mulher mais forte do mundo. Que beleza. Tudo isso por dois dólares, cara. Porra, é uma barganha. Vai rasgar uma lista amarela. Vamos avacionar. Ela é tão forte como um filho. Meu Deus! É! Ela é tão forte como um oxe. Ela é. O que mais que vem aí? O que é isso? Velha de concreto? Tá cheio aqui, ó. Todo mundo tá vendo. Eu tô em pé. Resolvi assistir em pé, dá mais emoção. O que é isso? Meu Deus, eu não consigo ver. Ela realmente é. Esse foi curtinho. Essa mulher é berra pra cacete, hein? Nossa. Incrível! Eu ouço que todas as mulheres da Bavaria atendem esse ritual na sua noite de casamento. Vamos sentar, vamos. Tô cansado de ficar em pé. Olha o bigodudo, olha o lado da mulher aqui, ó. E aí, gatinha. Cada dia é um menos, até o nosso último. Distração é a nossa maior alegria! Boa noite! Até o nosso tempo! Ah, acabou! Ontem eu assisti mágica aí. Teve mágica aí no show ontem. Acabou, povo. Acabou, povo. Acabou o povo levantando e indo embora. Aí, todo mundo levantando. Acabou os créditos. Acabou? Acabou? Vamos embora. Em cada local tem shows diferentes, cara. Então, tem uma outra casa de espetáculo diferente também. Parece um cinema, sei lá, um teatrinho meio... Mas, enfim. Uns desenhos lá fisitos. Que assiste. Quer tomar um goró aqui, mas não tem ninguém no bar. Não vou roubar aqui, não. Vai me trazer problemas. O que isso aqui é? Trancado. Um lugarzinho bonito, né? Teatro bonito. Tudo luxuoso. Da elite. Será que dá para ir até os camarim? Que legal, né? Estão trancado. Vamos embora. Acabou o show. Vem lá em cima. Estou seguro que vou ter mais tickets em breve. Será que dá? Está trancado. Será que é porque acabou o espetáculo? Então, vamos embora. Ele vai ter anoitecido na cidade. Esse demorou. Já anoiteceu, não falei? Desculpe-me, pardon. Contente de vous voir. Como você faz? Ah, hoje tem Cancã. Já assisti esse. Quem vê é Cancã. Só tem Cancã. Só tem Cancã. Só tem Cancã. Então...